Bom, a gente está num lugar aqui com muita dificuldade para subir, até os cachorros estão encontrando dificuldade. Estão tentando passar antes de escorregar, mas nunca fizemos isso. Primeira vez que inventamos fazer para subir na pedra aqui. Então está tenso, os cachorros estão ali, não se aguentam mais. E a gente está tentando aqui passar, mas está difícil, mas a gente vai conseguir. Cuidado é ele, Marcos, escorregar. Não façam isso, tá? Não façam isso. É tenso. Ai, ai, ai. O que eu fui arrumar? Meu Deus. Já é tenso, conseguimos chegar num lugar mais ou menos agora de acesso. A gente está no Pedrão, onde teve, bom, um cara doido, né, que ele dá nome a animal, dá nome a gente, vai dar nome a pedra. A gente teve um doido que botou o nome da pedra e pedra do urubu. Então, a gente está tendo acesso aqui a pedra do urubu. E, realmente, é trabalhoso. Como vocês podem ver, está bem alto. A presença, dá para presenciar a grande vitória toitinha. Vejão montanhosa, feito pela câmera aqui, não dá para ver direito, mas... A paisagem bonita. Aqui é a rodovia do contorno. Tem aqui o bairro de Tanga City, ali para baixo, ali. Está um pouco distante. A gente está tentando subir aqui. Não está, não, nós já conseguimos, né. Está cansativo, porque é muito inclinado. Até os cachorros estão encontrando dificuldade, vejão. Não tem água. Temos que beber água. E o tiroteio está comendo suco, sem parar. E aí, olha. Eu estou com sede. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas é bom, aventura, de vez em quando, com uma trilha diferente. Cachorro. Estamos quase subendo ao topo aqui. Olha, isso é um pouquinho. Não faço o que a gente faz. Bem alto, é que está. Nós estamos bem alto. Estamos quase chegando ao objetivo. Eu subi aqui há 10 anos atrás. Estou voltando aqui hoje. E por um lado mais difícil. Está muito quente. Estão aqui meus companheiros da aventura. Onde eu vou, a rapaziada está junto. Aí, olha. Chegamos aqui ao nosso objetivo. Está um pouco longe. por um lado mais difícil. É o vale da Jararaca. E é só para mostrar que a gente inventa algumas trilhas para sair da rotina de sempre passar no mesmo local, sempre passar no mesmo local, então a gente diferencia esse negócio para ter um pouco de aventura, mas eu recomendo ninguém vir atrás da gente não, porque o negócio é tenso, não é moleza não, então quando quiser andar com a gente a gente passa por outros locais aqui, não dá não, agora eu vou beber um pouco de água, a gente está um pouco, a subida foi tensa.